Música 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 Eu canto pra chuva porque é uma chuva Chuva, 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 chuva Quero ver Música 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 o o o o o o Amém. 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 Cês são tão mal as músicas com a mim que vão tocar na próxima live. Amém. 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 Cadê minha pipa? Ah! Cadê minha pipa? Choga a pó, choga a pó, eu quero ver! Vai, vai! Aé, 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 aé! É, 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 é o mar Tá bonito, tá bonito mas aí Aê, 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 aê Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no céu Salve, salvador E na latínica do mundo por amor Eu sou tudo, eu vou Poder, curar, acerto, gostou Salve, salvador E na latínica do mundo por amor Eu sou tudo, eu vou Eu quero, foi Aê, 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 aê Salve, salvador E na latínica do mundo por amor Eu sou tudo, eu vou Eu sou todos malhadinhos Todos tem salvadinhos que gostamos E na latínica do mundo por amor Eu sou tudo, eu vou Eu sou tudo, eu vou Aê, 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 aê E, 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 e Aê, 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 aê Aê, 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 aê E, 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 e E, 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 aê, 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 a A fecha vai começar São doce gachilha O sol devia Eternos Na vida sete Eu sou diante 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 Apoio cultural Rita Aguiar Odontologia Aparelhos ortodônticos Metálicos e estéticos Rita Aguiar Odontologia Em Lagarto e Riachão Caetano Veículos Caetano Veículos Vizinho Aldetrang Lagarto Sergipe Melhor preço da cidade Para você adquirir Seu semi novo Ou zero quilômetro Venha conhecer A Caetano Veículos Em Lagarto Sergipe Sushi Bar Lagarto Melhor sushi da região E Academia Franklin Fitness Seu corpo emocional